Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui no quarto porque eu quero fazer uma arrumação aqui Hoje é aniversário da Baby Alive Olivia e ela quis fazer uma festa do pijama com as amigas dela Então eu tenho que trocar a cama, né? Já troquei na verdade, aqui estava uma beliche Eu peguei essa cama aqui que ela é bem grandona quando abre, então dá pra ela dormir com todas as amigas E vão fazer a maior bagunça. Então a Baby Alive Olivia está no banho, daqui a pouquinho as amigas dela vão chegar E eu vou deixar tudo prontinho pra quando elas chegarem, só vir pro quarto e já começar a se divertir Vou começar abrindo esta cama, olha só, é só a gente puxar aqui, ó E olha só o tamanho que ela fica, ela fica enorme, assim como o colchão, que é assim dobradinho Se for pra uma cama pequena, se você quiser uma cama grande, você abre o colchão e ele fica desse tamanho Olha isso, fica uma cama enorme Aí eu vou forrar aqui uma colcha, deixa eu ver qual o jeito que a colcha fica melhor aqui na cama Acho que é assim, que cabe certinho, ó Olha lá que legal Vou colocar também essa almofadinha de cupcake que tem tudo a ver com aniversário, né? Olha que linda Vou botar bem aqui no cantinho Vou colocar também umas almofadinhas em formato de donut Olha essa, que linda Vou botar aqui E essa outra aqui é um donut com cobertura de morango e confeitos Que lindinha que ficou, né? Vou colocar também uma almofadinha assim que combina com a colcha da cama Vou botar assim, ó Botar ela aqui e os donuts aqui E vou ter ao contrário Pronto Eu aproveitei e comprei esse kitzinho aqui Que é um kit festa da My Life Que vem várias coisinhas pra festa E a gente vai decorar aqui o quartinho Vou montar uma mesinha bonitinha aqui no quarto pra ela Pra ela poder comemorar com as amigas Eu vou abrir aqui a embalagem e vou mostrar pra vocês tudo que veio E depois a gente arruma Aqui atrás vem dizendo tudo Nesse papelzinho, deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês Olha, tudo que veio Dois chapéus de festa Um bolo Um prato pra bolo, né? Cake stand, que é onde a gente bota o bolo Dois macarões Dois pirulitos grandes Um pirulito em espiral Um cake pop Dois pratos Duas línguas de sogra, né? Tipo língua de sogra, é noise makers Tipo cornetinha Dois algodão doces Um confete Dois copos de papel Um cartão convite Dois topos de bolo Dois topos de bolo, né? Uma câmera, duas fotografias Uma guirlanda e uma cesta Então tá tudo aqui Então vou mostrar pra vocês Aqui está a cesta Uma cestinha lilás Bonitinha Vou deixar aqui A guirlanda Escrito party Que é festa, né? Em inglês Os dois chapéuzinhos Ó, aqui a gente vai ter que só montar Abrir ele, né? Vou ter que abrir Pra botar na cabeça da boneca Lá, party party Os dois pratinhos As duas línguas de sogra Olha como que é Muito legal, né? Os dois algodão doces Olha que enormes Dois copos de papel Aqui também Dois macarons As duas fotografias O convite O pacotinho de confetes Eu espero que elas não joguem Esses confetes aqui no quarto, né? Porque senão vai sujar tudo A câmera Pra tirar as fotos da festa É uma câmera Que sai foto instantânea, né? Sai na hora Aqui o pratinho Pra pôr o bolo Não vai ficar em pé Aqui em cima do colchão Tem o bolo, ó Com alguns furinhos em cima Que tem coisinhas Pra gente encaixar Então tem aqui, ó O topo de bolo Feliz aniversário A gente pode espetar aqui Tem o outro aqui Vamos celebrar A gente espeta aqui também O pirulito O outro pirulito E aqui o cake pop Deixa eu botar aqui espetado Olha lá que legal Que lindinho Agora é só arrumar tudo isso Numa mesinha pra elas Eu trouxe essa mesa aqui Que é uma mesa redonda Bem grandona Que dá pra colocar Todas as coisinhas aqui pra elas Assim elas podem ficar na cama E pegar as coisinhas aqui na mesa Vou colocar o bolo bem aqui O bolo é alto Então vou deixar ele mais pra trás Fiz mais macarons Coloquei no pratinho Assim elas podem comer Porque só vieram dois, né? E só dois não dá Os chapéuzinhos eu vou deixar aqui na cama Que assim ela coloca depois Vou deixar os copinhos aqui Um aqui, outro aqui Assim A câmera Na câmera eu vou deixar aqui na cama também Assim como os confetes Junto ali com o chapéuzinho As línguas de sogra Será que dá pra ficar aqui dentro desse copo? Não, não caiu não Que bom A gente bota assim Ah, não caiu Bom que decorou um pouquinho, né? Fiz também uns donuts Brigadeiros Hum, brigadeiro é uma delícia Temos suco também Deixa eu passar o suco aqui pra trás Devagar pra não cair tudo, né? Temos suco de laranja Temos também uma limonada Deixa eu botar pra cá assim E esse prato eu vou botar aqui Tem também cupcakes Deixa eu botar aqui Hum, tá ficando uma delícia isso aqui, hein? Não tá, amiguinhos? Essa mesa tá ficando muito linda Aí temos maçã do amor Mais uns cake pop Só que esses aqui são Mais achatadinhos E uns pirulitinhos também Vou deixar aqui E eu acho que agora Oi, tá agarrando no lacinho Eu acho que agora Essa mesa está completa, né? Ah, ainda tem os algodão doce Só que eles são muito grandes Não dá pra pôr aqui na mesa Eu vou deixar guardadinha aqui E depois elas comem Vamos prender aqui A nossa bandeirinha aqui de festa, né? Deixar assim a tapetinha caidinha Vou colocar uns balõezinhos aqui Só pra decorar Deixa eu ver se eles vão ficar em pé aqui, né? No cantinho Olha lá E vou deixar aqui também os presentes dela Ela já ganhou vários presentinhos Olha isso Deixa eu colocar aqui assim Tem que arrumar tudo, né? Pra ficar bonitinho Tem mais ainda Ah, vou colocar mais umas bandeirinhas aqui Pra decorar, né? Porque essa bandeirinha aqui Tá muito pequena Vamos decorar mais um pouco isso aqui Olha lá Agora sim, né? Dá pra ver que é uma festa Nossa, mamãe Que lindo que ficou esse quarto Você já decorou ele todinho Pra minha festa de aniversário Coloquei essa mesinha aí Com todas as comidinhas Pra vocês se divertirem muito Eu adorei, mamãe Ficou lindo E agora você tem que se arrumar, né? Daqui a pouco suas amiguinhas chegam Me arruma nada É só botar um pijaminha Eu sei Mas eu comprei um pijama novo pra você Tô vendo que você está até com roupão de donut Em comemoração ao seu aniversário É porque eu sabia que ia ter donut na festa Por isso que eu coloquei Ah, legal Então vamos trocar logo de roupa Suas amigas já devem estar chegando Vamos sim E o que você falou? Que comprou um pijama novo? Comprei sim Pra sua festa Que legal Muito obrigada, mamãe De nada, filha Então vamos trocar logo Antes que ela chegue Amiguinhos Eu comprei esse pijama aqui Pra Olivia Que lindo, mamãe É lindo mesmo Ainda vem uma bolsinha Pantufa Máscara de dormir É um pijama My Life Pijama Party Fashion Set Que é um pijama Fashion pra É um kit de pijama pra festa Muito fashion, né? Olha que legal Vai ficar muito lindinho nela, né? Tem tudo a ver com a festinha Eu adorei, mamãe Então deixa eu tirar aqui da embalagem Pra mostrar pra vocês Olha, amiguinhos O kit veio com esse shortinho Todo de bolinha Com essa fitinha aqui Que dá toda a volta na perna Olha que lindo Ele é meio grossinho Parece até que é um plástico A blusinha é assim Esses pijaminhas assim São muito chiques Eu acho muito bonito Tem até um bolsinho aqui na frente Olha que lindo Tem a máscara de dormir Olha só que fofa Parece até que é de coelhinho Uma pantufinha Bem fofinha E veio essa bolsinha aqui, ó Quando ela quiser ir pra festa do pijama Na casa das amigas dela É só ela colocar tudo aqui dentro As coisinhas dela E levar Olha que fofa E brilha pra caramba, né? E brilha muito, né? Então vamos trocar logo Uma olívia Porque as amigas dela Já vão chegar daqui a pouquinho Música Já coloquei o pijama na olívia Agora eu vou colocar um lacinho Só pra dar um charminho, né? Hoje é aniversário dela Ela tem que ficar bem linda Vou botar assim, ó Olha lá Que lacinho mais fofo Ficou princesa, não ficou? Pronto, filha Já pode ir pra sua cama Esperar suas amigas Ai, mamãe Ficou tudo tão lindo Eu tô apaixonada Então senta aí na cama Pra esperar suas amigas Música 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 Ué, filha Tirou o lacinho? Tirei, mamãe Coloquei meu chapéu de festa Afinal É meu aniversário, né? Isso mesmo, filha Ficou linda Você viu que tem uma câmera Pra você tirar foto com as suas amigas? Vi sim Tá onde? Tá aqui, ó Toma aqui Já fica segurando aí Quando as suas amigas chegarem Você já pode tirar umas fotos dela chegando Ah, boa ideia Vai ser bem legal Opa, caiu Caiu não Tá aqui, tá Pronto, já peguei Que linda sua festa do pijama, Olivia Meus parabéns Muito obrigada, Sofia Vem ficar aqui comigo Pra esperar as minhas amigas Vai ser bem legal Eu coloquei até um pijama de donut Eu percebi Ele é muito legal Amiguinhos Agora eu vou esperar as minhas amigas chegarem Pra gente começar a festa E vocês Já foram em alguma festa do pijama? Vocês gostaram? A minha vai ser tão divertida Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar um like aqui embaixo Nem se inscrever aqui no canal Pra não perder nadinha Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram Estou esperando todo mundo lá Pra me desejar feliz aniversário, hein? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Mamãe, tocou a campainha Deve ser as minhas amigas Deve ser sim, filha Já vou lá Tchau 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 Tchau